E aí pessoal, tranquilidade, Marcelo Biodrone quem vos fala e no vídeo de hoje vai ser um vídeo meio diferenciado, ok? Estamos aí numa sequência da série 5 pontos negativo deste drone aqui, Altel Evo Nano Plus, isso mesmo, estamos aí na reta final da série, diga-se de passagem, a série aí onde a gente compartilhou com vocês 4 vídeos aí em 4 semanas, e repare que na tela de fundo aí está lá o primeiro ponto negativo, que foi o modo FPV, reprovado, segundo ponto negativo que foi o modo ATTI, onde a gente decolou o drone num local fechado, também foi reprovado, o terceiro ponto negativo foi o modus de voo, o terceiro e o quarto ponto foi os modus de voo ali que a gente dividiu em duas partes, fizemos os dois primeiros modus de voo, ok? Foi o orbit e o rocket, vocês acompanharam aí ao vivo e a cores, e por último foi a segunda parte dos modus de voo, que foi o track e o portrait, que também resultou aí, o modo portrait resultou num acidente aí bem leve, graças a Deus, e aí não teve avaria nenhuma, o drone está aqui, já fez outros voos e ó, está top, inclusive já até coloquei para vender, pessoal. Então, antes da gente estar aí falando um pouco dessa série, eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos, deixe o seu comentário para juntos estarmos interagindo e compartilhe nas redes sociais com os seus amigos, ok? Facebook e Instagram, buildronehobby1972, chegando lá você vai ter acesso lá a muitos conteúdos diferenciados, ok? E nesta data também não posso deixar de te convidar a participar na live dos amigos, isso mesmo, neste mês de novembro aí, vamos estar, cada sexta-feira com convidados diferenciados e vamos estrear aí já arrebentando tudo com ele, tio DVD Robbins. E aí, pessoal, beleza? Dia 3 de novembro, às 20h30, estarei numa super live e eu gostaria de convidar vocês para não perder, porque vai ser bem legal. Chama a live dos amigos, vamos bater o papo, vamos falar sobre drone, vamos falar sobre queda, vamos falar sobre novidades, vamos falar sobre um monte de coisa legal lá. Então, eu gostaria de convidar vocês para participar com a gente aí, hein? Agenda aí! Dia 3 de novembro, às 20h30, estaremos juntos lá, hein? Espero vocês! Deus abençoe a todos aí! Até lá! Então, hoje, às oito e meia da noite, convido todos vocês para estar presentes nesta live, nesta grande entrevista com o tio DVD Robbins, e vamos sortear um brinde no final para quem acompanhar a live de ponta a ponta, tá certo? Então, recado dado, vamos aqui para o assunto, né, que é o quinto ponto negativo deste drone, que de tudo aquilo que a gente montou, de tudo aquilo que a gente produziu e mostrou para vocês, ah, Bil, mas este drone não tem o lado bom dele, ele tem, e com certeza a gente vai estar vindo com 5 pontos positivos, 5 pontos positivos, vamos ir com uma série com 5 pontos positivos do Evo Nano Plus. Vamos dar uma pausa, eu estou com bastante conteúdo para subir para o canal, dos lugares que eu fui, a gente vai aí ter alguns vídeos com bastante verde, bastante natureza, e aí, na sequência, a gente volta com a série 5 pontos positivos do Evo Nano Plus, ok? E o que eu quero destacar, esse quinto ponto negativo, né, que a gente está encerrando essa série, inclusive, quero mandar um abraço aí para o Marcelo Mengadrone, que aí estava conversando com ele, falei, Menga, a gente precisa encerrar a série e tal, e ele também tem um drone igual o meu, e aí, qual o tema que eu vou abordar no quinto ponto negativo desta série? E aí, ele foi direto e reto, ele falou, Marcelo, fala da impopularidade no mercado acerca deste drone, impopularidade, ou seja, é um mercado muito fechado, é um mercado pouco divulgado, então, segue para você aqui, o quinto ponto negativo deste drone, desta fabricante, é que no Brasil, eles não investiram em marketing, em propagandas, é muito fechado, quase você não ouve falar, de técnicos que fazem manutenção neste drone, desta marca, muito difícil, a gente conhece alguns amigos que teve problema com este drone, custou para achar um técnico que realmente fizesse a manutenção? Tem, tem, claro que tem, mas pouquíssimos, pouquíssimos, ok? Mas tem, então, já parte daí, na manutenção a gente já sai perdendo, né, a gente sai com desvantagem, desvantagem, né, é difícil você encontrar técnico para fazer manutenção neste drone, ok? O mercado, no mercado de drones, entre compra e venda, também você não acha, inclusive eu vou compartilhar com vocês agora aqui, tá certo? A tela aonde, eu já deixei no jeito aqui alguns links, e a gente vai acompanhar junto, ok? Nós vamos estar acompanhando junto, repare, aqui é o site do AliExpress, que é onde aqui é a página principal, e aí temos algumas, alguns anúncios do Evo Nano Plus, ok? Diga-se de passagem, que supiu e muito, né, este drone aqui, ó, o preço mais assistível é esse. Então, reparem que no Brasil vai ser muito difícil você achar alguém vendendo este drone. Tem, inclusive, eu estou vendendo a minha unidade, você que estiver interessado, já vou abrir já, já aqui, eu separei o link da OLX, está no Marketplace também, você que estiver interessado em comprar o meu drone, mas viu como é que eu vou comprar o seu drone, sendo que você falou a semana inteira mal deste drone? Ok, você tem razão, mas eu vou vir com os pontos positivos, e já vou te adiantar um que todos conhecem, que é a poderosíssima câmera deste drone, ok? E olha, inclusive, vou mandar um abraço forte novamente para o JP, que ele tem um grupo de WhatsApp lá, do drone Altel Evo Nano, ok? Ele praticamente aí veste a camisa da Altel, né, e nós temos um grupo lá da própria Altel, e é onde ele compartilha as novidades, as atualizações, inclusive, eu quero mandar um abraço para ele, e não tem como não falar de Altel Evo Nano Plus e não lembrar dele, de toda a galera do grupo lá da Altel, um grande abraço para vocês. Então, ponto fortíssimo, inclusive, lá no grupo hoje foi o comentário, você está assistindo na sexta-feira, hoje que eu falo é na terça-feira, que é onde a gente comentou, nosso querido João Paulo adquiriu um DJI Air 3, e aí fez um comparativo com o Evo Nano Plus, meus amigos, a briga foi boa, viu? Olha, e eu não sei se perdeu, não, acho que ganhou por um pontinho, ganhou. Então, reparem aqui para vocês bem rapidinho, eu quis compartilhar alguns sites, para você ver que ele não é tão popular. China, é claro, a gente encontra de tudo, e ele aqui está em um preço muito elevado, devido a todo o trâmite, tudo aquilo que a gente já sabe, a MESA, companhia e tudo mais, mas o foco vai ser aqui sobre a impopularidade, posso dizer assim, da marca Altel, do Evo Nano Plus, aqui no Brasil, ok? Então, a gente, nós reparamos aqui, se eu voltar para a tela anterior, aqui, ó, aliás, vamos abrir agora, eu confundi que eu estou com umas telas abertas aqui, pessoal, não reparem, agora, agora sim, pessoal, vendo o preço dele, R$ 7 mil, um drone que, na época, eu paguei R$ 3.400, mas é um drone completo, porém, tem os seus pontos negativos. O que eu queria conversar com vocês era acerca disso, no site chinês, a gente tem bastante, temos bastante anúncio deste drone, ó, vamos compartilhar de novo com vocês, ok? Temos bastante anúncio, peças, peças para este drone, a gente encontra também, nós encontramos aqui, quer ver? Bracinho, vamos aqui, ó, Bracinho, Evo, Nano, Plus. Vamos dar um enter aqui, aqui não veio nada, ó, aqui você já vê umas peças, está vendo, você vê eles, é que se eu for clicar, vai abrir numa outra tela, então, vamos ver aqui, peças, vamos pôr peças, Evo, Nano, Plus, peças, se eu clicar, eu abrir outra tela, e aí já viu, ó, repare, temos controle, temos hélice, temos protetor de câmera, ó, temos bag, então, quer ver? Eu vou clicar essa, está vendo? Olha só, o valor de um controle remoto deste drone, então, na China, ele é muito popular, pessoal, agora vamos aqui para o Brasil, lembrando você que está assistindo, e não acompanhou do início, volta aí o vídeo, ó, vamos compartilhar aqui, agora a página da Banggood, e veio Landpad, e veio peças, e drone que é bom, nada, aí, pessoal, ok, então, nós aqui, percebemos que na China, a gente encontrou, é, no AliExpress, porém, porém, na Banggood, quase nada, ok? Agora eu vou compartilhar, uma tela, onde ele dá algumas referências, para nós, repare o título, Evo, Nano, Blue, Site, Brasil, aí aparece aqui, AliExpress, com certeza esse daqui, com esse preço é o standard, aí aparece ali, 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 aí o que nós temos? Casas Bahia, vamos clicar lá, para ver, na Casas Bahia, vocês não vão ver, porque ele já abriu outra página, então, vamos continuar aqui, depois, eu já vou abrir para vocês, na Casas Bahia, mas aqui vocês já tem uma base, olha o quanto ele está custando, 8 mil reais, aí vem AliExpress, aí eu dou continuidade aqui, AliExpress, aí já era, tem essa Octoshop, que eu estou com a tela aberta ali, já vamos compartilhar, a Amazon, nada a ver, está com o xinguinho ali, AliExpress, TS2 Shop, então, até aqui no Brasil, você repare que é muito difícil, então, eu vou compartilhar agora com vocês, o anúncio da Casas Bahia, Casas Bahia, tem, por uma bagatela de 8.180, aí você pode parcelar até 12, 600 e 81, vai dar quanto? 6.700? 7.112? É, vai dar aí um bom bocado, viu, vamos ficar aqui, aqui você vai parcelando, eu fazendo propaganda para Casas Bahia, olha só, você pode pagar até 30 vezes, com juros, então, e popularidade do Hotel Evonano Plus, da Hotel, pode-se dizer, aqui no Brasil, e é uma pena, que é uma fabricante aí, que tem potencial enorme, vou fechando aqui, o da Casas Bahia, ó, eu achei a Octoshop, que parece ser brasileira, então, pessoal, é uma pena, é uma pena este, esta marca não investir aqui no Brasil, não investir, não abrir uma loja aqui no Brasil, deixar o seu equipamento mais popular, mas parece que eles não querem isso, e aí tem essa outra loja aqui, Octoshop, no Brasil, então, repare, no Brasil, a gente viu que tem na Casas Bahia, que é loja física, essa Octoshop, com certeza, não é loja física, e ele está mais barato, que a Casas Bahia, no Pixa, R$ 6.350, então, aí, ó, mostro os modelinhos, é um ponto negativo, deste drone, e hoje o vídeo não vai ser voando, vai ser comentando, tá, pessoal, é a impopularidade deste drone, agora, nem tudo está perdido, achei um anúncio, deste drone, vou até acompanhar, ah, tá, vamos fazer o seguinte, o LX, né, que é popular, vamos abrir o LX, e vamos abrir Mercado Livre, também, eu já vou deixar aqui, uma aba, bem do lado aqui, digitar Mercado Livre, a gente vai pular na busca também, certo, Mercado Livre, ok, já está ali, então, estamos com a tela compartilhada da OLX, vamos digitar, Drone Autel, para ver o que é aquilo, tem a gama de drone, é um hotel, entendi, ó, então, vamos lá, temos esses de 4,5, cara, é de sertãozinho, tá legal o preço dele, né, a Evo Light Plus, combo, três baterias, vou até clicar, vai abrir outra página, mas a gente vai lá, não sei, não, hein, vamos lá, neste anúncio de sertãozinho, um Evo Light Plus, na OLX, sabemos que, infelizmente, a OLX é um perigo, né, mas, olha, vamos olhar as fotos, vou fazer contato com esse brother aí, porque, por mais que o drone tenha as suas negativas em modo de voo e tudo aquilo que a gente apresentou, mas, tem uma super câmera, e esse aqui tá completão, aí, ó, se você quiser adquirir um Evo Light Plus Combo Premium, por R$ 4.550, pode fazer contato lá, já aproveita aí, já dá um CTRL C, CTRL V aí no link, faz contato, não me responsabiliza, hein, deixo bem claro, por este preço, está bem legal, deixa eu ver se mostra, desde quando ele está publicado em 20 do 10, não falo ano, não dá para a gente saber sobre o vendedor também, não vou nem me aprofundar, então, achamos aqui o Evo Light, de R$ 4.500, eu vou aproveitar essa página, para a gente, vamos de novo, drone ao tempo, a gente discorrendo, ó, temos um de R$ 3.000, grande tupi, ixi, olha, temos um de R$ 7.000, ó, vou discorrer, para a gente ver quantos, ih, já acabou, uma página, com um, ó, esse é campeão, esse aqui, eu vou destacar já, já, temos um, temos dois, temos três, temos quatro anúncios, de drone, ao TEL, ok, esse de sertãozinho, repito pessoal, não me responsabilizo, tá, se você for fazer contato, fazer alguma negociação, me isento de toda a responsabilidade, é só um vídeo que eu estou gravando aqui, falando dos cinco pontos negativos, ó, esse aqui mesmo, Praia Grande Tupi, tem que se ligar, ó, R$ 7.800,00 de Guarulhos, esse aqui, eu vou fazer questão de compartilhar, que eu vou vender o peixe, né, não sou bobo, sou bobo nem nada, é isso mesmo pessoal, estou vendendo, o meu laranjinha, ok, ó, completíssimo aqui, eu vou até alterar, na descrição, que eu falo que está com 19 ciclos, hoje eu prestei atenção, subiu quatro ciclos, está com 20, duas baterias com 22, e uma com 23, ok, ciclos, mas ó, o drone está show, mas viu, você está falando mal do drone, a semana inteira, eu vou vir com os pontos negativos, se eu não vender ele antes, eu vou vir com os pontos positivos, quer dizer, se eu não vender esse drone antes, eu vou vir com os pontos positivos, ok, então, se você estiver interessado, por essa vagatela, que não é golpe, não é fake, tá, pode entrar em contato comigo, depois, que a gente já negocia, ok, então, pontos negativos do drone, Altair Evo Nano Plus, impopular, 100%, beleza, Marcelão, obrigado aí pela dica, encerramos essa série, cinco pontos negativos, e quero agradecer você, que está assistindo esse vídeo, ok, até esse presente momento, não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificação, para receber a vida de novos vídeos, deixe seu comentário, e compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, tá certo? Que todos com Deus, estamos juntos, mais uma vez, mais tarde, live dos amigos, com a presença do Tio DVD Hobbies. E aí, pessoal, beleza? Dia 3 de novembro, às 20h30, estarei numa super live, e eu gostaria de convidar vocês, para não perder, porque vai ser bem legal, chama a live dos amigos, vamos bater um papo, vamos falar sobre drone, vamos falar sobre queda, vamos falar sobre novidades, vamos falar sobre um monte de coisa legal lá, então gostaria de convidar vocês, para participar com a gente aí, agenda aí, dia 3 de novembro, às 20h30, estaremos juntos lá, espero vocês, Deus abençoe a todos aí, até lá! Nosso encontro marcado, às 8h30 da noite, e vamos sortear a prenda, certo? Valeu demais, estamos juntos, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!